Você conhece Colombo, papai? Se você não conhece, nós iremos te fazer conhecer e te mostrar tudo! Fica nesse vídeo! Vamos lá, gente! E aí, papai, beleza? Oi, gente, 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 gente... Colombana, colombiana, colombeira, colombiana... Mais uma vez, vamos no casal do Jota, eu sou o Jota Jota... E esse é o nosso canal, papai! Seja muito bem-vindo! Hoje nós estamos de novo em Colombo, papai, para mostrar para vocês o bairro Jardim Marambaia! Isso mesmo, o bairro bem tranquilo, residencial, vamos mostrar um pouquinho da parte comercial, da parte residencial, vocês vão gostar muito, viu? Então é isso aí, se você não conhece Colombo, nós iremos começar com essa série mostrando Colombo para vocês conhecerem tudo! Continue ligado, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, mostre para as pessoas que precisam conhecer, não só Curitiba, mas como também as outras regiões metropolitanas. Mano, nós iremos mostrar informações técnicas para vocês de quantas pessoas têm de habitantes e de tamanho, de quando foi inaugurado, quando criou, quando nasceu, quando enfim... Nós vamos mostrar e o resto fica com vocês, beleza? Isso aí, minha gente! Continuem com a gente, porque tem muita coisa, muita coisa legal! Tá bom, gente? Tamo junto, acompanha esse vídeo e é nóis! Gente! Então vamos mostrar pra você! Tchau gente, vamos olhar aqui! Fala, pais, homem aqui no Jardim Marambaia, Juzô. Jardim Marambaia de Colombo, minha amiga. É, a parte comercial aqui do Jardim Marambaia. A gente não conhece esse bairro, mas está conhecendo agora. E vou mostrar para vocês como é a estrutura dessa parte aqui. Essa aqui é uma agazinha comercial, né? Verdade. Tem vários comércios, tem farmácia, tem posto, loja de móveis. Ó, tem uma frutaria ali, ó. Que é tudo... Não. É preços diferentes. É, vários preços. Ó. É de Marambaia, pá. Vou mostrar para vocês aqui a estrutura. Para vocês conhecerem, tem esse posto de gasolina aqui, ó. Nós vamos abastecer já já ali. A gasolina aí. Nesse posto aqui está R$ 5,49. Está barato, porque os outros postos estão R$ 5,79. Voltar muito em gasolina é certo. Então, tem brechote. Brechote, loja. Loja de celular, comercial. Então, o que é que a gente faz? Só vai mostrar para vocês, né? Como ele está entrando na parte residencial ali. Igreja Metodista. Olha, Olaria. Olaria também é um bairro, né? Olaria também é um bairro. Eu já vi. Acho que para cá já é Olaria também. Não, não. Eu olhei, não. Só igreja que é nome de Olaria. Vamos mostrar para a parte residencial aqui, ó. Como vocês verem. Olha, muito na rua aqui, papai. Olaria aqui, opa. Olha, aqui é a parte residencial, né, Ju? Sim, sim. Tem bastante casinhas. Casinhas muito boas. Casa, terreno, grande, né? Verdade. Cachorro, latida. Mano, cachorro tem demais, né? É bem bonitinho para cá. Parece bem tranquilo, né? Jardim Marambaia. Chama. Colombeira. Bastante casa mesmo, né? Papai, então. Vamos mostrar vários bairros para vocês de Colombo. E te ver aqui para Colombo. Já tem o segundo, o primeiro vídeo, que é o shopping ali, né? O shopping. E agora uma área comercial. Residencial. 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 Ó. Tá fazendo frio hoje, né, Ju? Tá. Hoje tá bem mais frio. De que tá dando o quê? Uns... Uns... Dez graus? Dez graus? Eu já ganho. Eu tô chutando os graus, mas tá frio, gente. Tá frio. Tá bom junto, hein? Deixa teu like aí, papai. Já o inverno já começa. Ó, a gente tá andando aqui, papai. Já pés. Vou mostrar esse vídeo para vocês, mano. Para vocês conhecerem os... É bom porque você já consegue ter uma noção de Colombo, né? De região, né? Regional. Que a gente fica só focado lá em Curitiba e acaba não conhecendo também outras regiões. Aqui parece o interior, né? Dá uma olhada. Parece o interior. É bem calmo, né? Bem tranquilo. Verdade. Lembrou os interiorzinhos do Maranhão. Então, papai. Tá mostrando aqui a parte residencial do Jardim Marambaia. Chama. Gostei daqui. Achei bem bonitinho. Ó, casei de madeira aí, ó. Pá. Gatinho. Xanguinho. Olha, mostra a Assembleia de Deus. Olha a Assembleia de Deus. É o Pentecostal, a Assembleia de Deus, Jesus. É o caminho. Engraçado. Amém. É o negócio da Assembleia do Maranhão. Verdade. Aqui tem um circuito, ó. É do lado do circuito. Gente, o circuito é bom. O circuito é bom. O circuito é uma rede de mercado que inaugurou faz o que ano passado, né? É. Bem, ele é recente. Ele tem lá na João Betta, que é no SIC, aqui. E tem um outro. Tem um outro local. Que eu não me lembro qual é o endereço, mas é muito bom. Tem bons preços. Vem comprar com os leite condensado. Eu adianto. O fantasma é leite condensado. Verdade. Fazer mais doce. Então é isso aí, ó. Você ficou até o final aqui, ó. Tem um prédiozinho aqui, ó. Estão alugando, ó. Vendendo. Outra igreja. Outra igreja nasceu em Cristo, ó. Então se você... Geralmente, assim, nessas regiões, a gente sente que a área residencial é bem mais tranquila, né? Sim. Tem uma tranquilidade maior. A marinha é maior. Como, por exemplo, em Curitiba, as áreas mais nobres, assim, que são bem mais... Que tem mais tranquilidade. Porque nos bairros do sul é mais movimentado. É. Então a caixa de limpeza já sabe como é que é, né? Ó, tem um circuito aqui, ó. É do lado. Você vai conhecer esse bairro aí. Já de Marambai. Toma atenção só um pedaço, tá, gente? Ele é um pouquinho maior. Toma atenção só um pedacinho pra você ter uma noção aqui de como é e tal. Os comércios desenvolvem. E se você quiser morar aí em Colombo, papai? Colombo também tem bons preços de casa, de residencial. Vai ter uma parte que a gente vai mostrar também no bairro Atuba, que é um dos bairros mais conhecidos que os seus sobrados. De sobrados, né? Bom demais. Verdade. Então é isso aí, pai. Se você for querer se tornar esse vídeo aí, deixa teu like, comentário, compartilha pra você conhecer Colombo. E pesquisa sobre Colombo. Você vai encontrar muita coisa boa também. E é bom que você, a gente mostrando pra você, você consegue ter uma ideia, uma noção de como que é. Se gosta, se não gosta. E com certeza a gente tá aqui pra te ajudar, minha gente. Tamo junto. Beijo, gente. Tchau.